Quando eu falo que o steel frame é rápido, a grande maioria das pessoas não acredita, né? Vou te mostrar o que aconteceu de ontem de manhã pra agora de manhã. Olha só a loucura! A gente pôs uma laje em pé. É, uma laje em pé. E a gente tá preparando pra concretar toda ela. Incrível! Agora eu vou comparar com laje de concreto. Não dá, né? Pra você estruturar, fazer todas as formas, tudo de uma laje um dia. Não dá. Mas foi isso que o pessoal aqui na obra fez. Se você não tá acompanhando esse especial Casa Rasa que tá acontecendo aqui na Dama do Gesso, onde que a gente tá construindo essa casa, de beira pro mar, isso aí. Aqui em Búzios, no Rio de Janeiro. Cara, vai lá pra playlist, assiste, dá play, vê dois do início. Tá mostrando desde a terraplanagem, limpeza, a gente cavando esse buracão. Esse buracão aqui é danado, viu? Estamos mostrando todos os detalhes, concretagem do radiais, estruturação, tudo que você pode imaginar, você vai encontrar aqui no YouTube. E, inclusive, instalação dos nossos móveis. Agora, voltando pra laje, vamos falar sobre a laje? Eu quero te mostrar as soluções que a gente tá usando aqui nessa casa, pra nossa laje. Por quê? Porque são soluções que não são tão comuns no Steel Frame e é por isso que é importante você entender. Então, vem comigo. Então, primeiro, o mais comum no Steel Frame é a gente usar uma laje seca, né? Com painel USB, Masterboard, ou então uma laje mista, em que eu coloco uma placa de substrato, né? Pode ser USB, às vezes pode ser até uma placa sementícia, e eu faço um outro piso em cima. Só que, nesse caso, a nossa cliente, em específica, ela falou, Helena, eu não quero esse tipo de laje. Eu quero uma laje úmida. E o que é laje úmida? É uma laje concretada, que usa tela, você tá vendo essas telas? Usa uma forma perdida, no caso, a gente tá usando uma telha de ácera apesoidal, e a gente faz uma concretagem. Pode concretar, Steel Frame? Pode concretar, sim, se você fizer a técnica correta que eu vou mostrar pra você. O detalhe daqui desse vídeo. Vou te mostrar todos os detalhes que a gente tá fazendo, pra gente não ter problema. Inclusive, a gente não sobrecarregar em excesso a nossa estrutura. Por quê? Uma laje seca, ela vai pesar entre 25 e 45 kg por m², no máximo, que é o Masterboard, aquela placa mais pesada, né? Agora, quando a gente vai pra uma laje úmida, começa em 120. 120 kg por m², exatamente. Então, começa nesse peso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fora que, o concreto com aço galvanizado pode dar problema. E é isso que eu quero explicar pra vocês. Então, ó, primeiro, olha que interessante. Esse lado aqui, a gente tem a laje com treliças, você tá vendo? A gente tem essa configuração. E ó, que bacana, a espera da treliça certinha pra cair no montante, tem essa vertical. Isso porque essa foi uma solução que a gente adotou. Uma treliça que vem de uma parede, tem um apoio no meio, e ela termina em outra parede. Quando a gente faz essa solução, eu preciso botar essa vertical aqui no meio, por causa das deformações, tá vendo? E aqui pra esse canto, a gente tem a laje em painel. Nesse caso, a gente tem que fazer a laje em painel por causa do desnível entre uma área e outra área. Então, foi a melhor solução que a gente encontrou pra gente conseguir manter o desnível entre as duas lajes. Tá vendo? Lembrando que o ideal, né, quando você vai fazer desnível em laje de steel frame, é que esse desnível seja feito na estrutura e não na variação do piso. Porque se você ficar botando mais concreto, mais contrapiso, é mais peso. Mais peso sobrecarrega mais a estrutura de steel frame, mais aço você gasta, mais cara ela fica. E é exatamente isso que a gente não quer, a gente quer trabalhar com uma estrutura extremamente otimizada, eficiente. Quando eu falo isso, é o quê? É uma estrutura que é muito segura, mas ao mesmo tempo é muito econômica. Então, eu tô mostrando um detalhe aqui pra vocês que poucas pessoas entendem. Entendeu? Então, ó, gente, subi no banquinho da obra. Ah! Subi no banquinho, vou te mostrar o que a gente tá fazendo aqui em cima e como é que a gente faz pra preparar o nosso steel deck pra concretagem. Mor que reflexo, eu vou ficar cega aqui nesse lugar. Misericórdia! Então, ó, primeiro, a gente tem a telha de aço galvanizada, vocês estão vendo? Ela funciona como uma telha, né, uma forma perdida que a gente chama. E aí a gente parafusa ela todinha, tá vendo com o parafuso aqui? Ondinha, cruzou, parafusou, cruzou, parafusou. E aí a gente vai em todo sentido. Em seguida, a gente coloca uma guia de drywall de 70 no perímetro, que também vira uma forma perdida, você tá vendo? E é bom a gente trabalhar com ela também, por quê? Porque ela serve como gabarito pra minha espessura de 7 centímetros. Quando a gente usa a telha trapezoidal, a espessura precisa ser 7. Se for telha ondulada, a espessura diminui, vai pra 5. E aí, nesse caso, a gente usa a guia de 48 de drywall, né? E aí, você que tá se perguntando, Elina, mas você tá botando telha de aço galvanizado e o perfil do drywall é galvanizado? Galvanizado com cimento no corrói? Corrói, mas olha só, quando corrói. E olha o ponto da virada que eu vou te mostrar. Corrosão vem com oxidação, né? Isso vem de oxidação, porque as coisas oxidam. E oxidação precisa de quê? Oxigênio. E quando tá tudo submerso no concreto, tipo, a telha tá toda submersa no concreto, a parte interna tá toda submersa no concreto, tem oxigênio? Não, não tem oxigênio. Então, o grande truque é esse. Se a gente for ter algum grano de corrói, é tipo assim, só na beiradinha, na pontinha, que aí tem contato com oxigênio. Fora isso, não tem contato com oxigênio, não corrói. Aí, em seguida, né, continuando, a gente vai botando uma malha pop. No caso, não precisa ser uma malha muito grossa, não. Aqui, a gente tá usando a Q62, se eu não me engano. É 15 por 15 por 3.4. Depois vocês podem até confirmar, dá uma olhada. A gente faz a amarração, igual ele tá fazendo ali, ó, nas emendas entre as telas. E ali, ó, ele está colocando parafusos de telha. Você tá vendo? Esse detalhe desse parafuso de telha é fundamental pra quê? Pra amarração, depois da tela, né, esses parafusos. Dessa forma, eu não tenho risco de haver o descolamento entre o concreto e a minha chapa de aço. Ha-ha! Vou te falar que isso aqui é dica de ouro da dama, viu? Que ninguém nunca me ensinou, não. Minha filha, eu tive que fazer uma obra que deu merda, ó a loucura. Que o concreto descolou da telha. E aí eu tive que pedir ajuda lá pro pessoal da Nova Zelândia. Eles me falaram, não, você tem que usar um parafuso como um bolt. Sofrido, né? Mas, pelo menos, eu aprendi. Agora eu tô te ensinando pra você não sofrer também. Então, ó, fixou o parafuso de telha, igual ele tá fixando ali. Depois a gente vai só amarrando. E aí fechou. Tá pronto pra concretar, gente. Fala sério, já tinha visto alguém te mostrar tanto detalhe assim? Não tinha. Não tinha que eu sei. Por isso que agora você vai botar aquele coraçãozinho, like, dedinho. Mô, meu nariz tá postando horrores, gente. Vai botar tudo aqui pra mim. Fala nos comentários se você já tinha visto esses detalhes construtivos. E se você não tá acompanhando o especial, vai acompanhar. Porque eu vou dar muito mais dica preciosa e que vai ser fundamental pro sucesso dessa obra de Supreme, viu? Grandes beijos. E a gente se vê no próximo vídeo.